E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje é sexta-feira, tá ligado? Pelo menos o dia da gravação é sexta-feira E rapaziada, hoje eu tenho que fazer algumas coisas, tá ligado? Pra essa casa aqui que eu acabei de me mudar Cês sabem que a casa de gravação agora é essa e eu acabei de me mudar E mudança é uma coisa assim que é um negócio muito louco Tipo, você acha que terminou, mas galera, sempre tem coisa assim pra você fazer E eu preciso fazer uns ajustes lá na minha sala de gravação Que fica lá em cima, lá naquela janela lá, tá ligado? Eu vou subir lá, só que na hora que a gente voltar do que eu tô fazendo Porque eu vou lá comprar algumas coisas que ainda precisa ali pra sala de gravação E vamos aproveitar também pra levar o Jack pra passear, né? Porque ele gosta de passear, vamos passear? Bora, né Jack? Na verdade, galera, eu já chamei ele pra passear e ele já tá aqui embaixo Esperando lá do carro Ou do lado do R8, não sei em qual que ele vai querer ir Mas vamos sair daqui agora O Ian Tube vai junto aqui comigo pra dar uma força Bora lá Vai me ajudar a escolher lá os negócios lá, né Ian? Bora, pô Ô Ian, cê acordou agora, mano? O Ian tá calmo, né rapaziada? Só calmo Ele tá calmo, calmo, parece até que ele comeu camomila, mano Tá muito frio, mãe Mano, esfriou, né véi? Quantos graus tá aqui em Londrina agora, mano? Dezessete tava aquela hora Dezessete graus tá em Londrina, mano? Agora já deve tá menos Cê é louco, mano Tá bom pra andar de moto, né mano? Aqui, ó Vai andar de moto aqui nesse tempo, ó Vamos dar uma ligadinha aqui pra ver o ronco Nossa, tá desengatado Toda vez tá desengatado Eu nunca consigo ligar de primeira, galera Fico chateado Desengatei Vamos ver Chegamos, que fogo, hein mano Olha que pé a mais Ela ou a XJ, será? Ela que é XJ, vamos ver Vai ligadinha na XJ Não sei, mano A briga é boa, hein? XJ da pé a mais XJ, adora rapaziada Deixa aí nos comentários E na lenta? Na lenta eu tô achando que é a CB1000, hein? Sem não, hein mano? Na lenta parece que a CB1000 faz mais barulho que a XJ Porque o escape da XJ tá virado pra cá, né mano? O da CB1000 tá virado pra lá Então a posição do escape já não rouba no som não, mano Na lenta a CB1000zona tá berrando Mas bom, vamos sair daqui de casa Vamos lá fazer essas compras aqui pra casa nova Como é sexta-feira, talvez eu estenda a gravação Gravo mais coisas ainda nesse vídeo Não é não, Jack? Aí, a galera Como ele quer passear, ele fica desse jeito, mano Agora tá bonzinho pra caramba, né mano? Nem parece que quer morder as crianças que passam ali na rua Então vamos lá Porque talvez, mano Esse vídeo aqui só tá começando Talvez o vídeo vai ser longo hoje Então partiu! Rapaziada, chegamos aqui no shopping Nesse shopping que a gente vai aqui hoje Faz tempo que eu não venho aqui gravar um vídeo, hein rapaziada E a gente vai numa loja de construção Tá ligado? Porque eu acredito que na loja de construção Vai ter as coisas que a gente tá precisando lá pra casa Ó o Jack, tá frenético aqui, mano Na coleira Mano, ele não para na coleira, né velho? Para, velho Ele quer ficar andando pra tudo que é lado Vai, vai, vai Olha, doidão, mano Doidão Tem um pet shop ali, mano Dá até pra ver um irmão pro Jack, hein? Ó o Jack Aí, ele nem olha pra trás, galera Mano, a empolgação do cachorro em passear é tão grande Ele nem pra trás ele olha, tá ligado? Ele só quer ir pra frente Vamos entrar ali na loja agora Vamos escolher o que a gente vai comprar E lá eu volto com vocês, beleza? Que eu não posso entrar filmando aqui É aqui que nós temos os negócios que a gente precisa? Mano, eu tava precisando comprar aqui uma furadeira, mano Olha uma furadeira aqui Acho que eu vou levar uma furadeira, hein? Rapaziada, é sério, mano Eu preciso de uma furadeira Eu não sei se essa aqui tá num preço bom, mano Eu sei ela é top Tá ligado? Mas eu acho que ela ia funcionar, mano Ó É essa aqui, mano Vamos levar ela Precisava da furadeira, tá ligado? Ih, o que mais? Ei A gente queria tirar uma foto Tirar uma foto com elas ali Vamos tirar uma foto com elas ali, rapaziada Ele não morde não, pô Eu viro o Jack aqui, ó O Jack é famoso Tiramos a fotinha aqui E agora eu tenho que decidir aqui, mano Uma parada dessa aqui que eu tô precisando, rapaziada Agora eu só não sei aqui, mano Qual que é a melhor Ó, esse aqui é filé, hein, velho Tem que ter uma extensão Ó, de 5 metros Acho que eu vou levar uma dessa, hein, rapaziada Acho que com a dessa E tem mais alguma coisa aqui que eu tava procurando Que eu não lembro, tá ligado? Eu tô tentando lembrar Eu preciso tentar processar aqui Pra me lembrar, sabe? Já visto até uma cadeirinha aqui, mano Achei legal Nossa, cadeirinha aqui Monstro, hein? Falei? Bonita, né? Bonita Ó, coloquei ela em casa Ó, rapaziada Minha cadeira já tá bem usadinha, tá ligado? Olha essa aqui, que legal E não tem marca nenhuma, né? Não tem nenhuma marca aqui Ó, dá até pra mandar estampar um 021 aqui em cima Galera, olha esse Jack, tá me olhando? Falei aqui, ó Pra ir no banheiro, né? Comprei ali os negócios Vamos chegar lá em casa Vou mostrar pra vocês Como que eu vou montar aquilo lá Como que eu vou terminar de montar E agora vamos pra casa Terminando aqui o que tinha que fazer no shopping Não vou ficar muito tempo aqui Porque até eu chegar em casa Vai um tempo Que tá um trânsito nessa cidade Tô esperando só o Ian Tupi já Foi? Foi Aí, já tá mais... Nossa, mano Eu me senti mais leve, mano Eu também, velho Nossa, tá ficando Essa tava precisando, hein, rapaziada Ah, galera Você sabe quando você já tá andando Até meio torto, mano Então, tava desse jeito, velho Você tá louco Mano, olha o tempo Como que tá? Caralho Tá caindo o mundo, velho Vai chover muito E eu tô até vendo o frio Que vai fazer aqui em Londrina, mano Porque aqui em Londrina Quando fica frio Fica frio de verdade, tá ligado? Ó, a caminatona tá aqui estacionada Lembrando que não tá na vaga de deficiente não, hein Tá na normal aqui, ó Bora lá Ó, rapaziada Cheguei aqui, mano Na salinha de gravação, tá ligado? Vocês tão vendo que ela tá com a minha cara, né, mano? Coloquei esse 021 aqui Chavoso Ó, que louco, mano Nervoso, né? Meu quadro Minha placa de 1 milhão de inscritos no YouTube A de 100 mil Aqui o estúdiozinho, né? Pra gente fazer nossas gravações ali no computador E essa televisão aqui, galera Que tá aqui na minha frente Ela precisa de energia Por isso que eu comprei, mano Isso daqui, tá ligado? Até porque eu precisava daquele fio ali E a furadeira pra colocar o resto das coisas que vão na parede Nessa parede aqui, ó Tem várias coisinhas que eu comprei Pra gente colocar E eu tava sem a furadeira Porque eu até falei pra vocês, né, mano? Que a furadeira quebrou no meio do vídeo Então, foi tipo isso, tá ligado? Eu sei que... Eu vou ligar essa TV aqui agora E ela tem um LED por trás, mano Que eu mesmo colei Não sei se vocês conseguem ver ali, ó Mas ia ficar bem legal Fica vendo Ó, liguei aqui a extensão na televisão O LED que tinha ali atrás Sinceramente ficou uma lógica Não ficou bom, tá ligado? Porque você tá rindo aí Ficou uma bosta mesmo Bosta, tá ligado? E pelo menos é essa furadeira aí que vai ser monstro, mano Vamos abrir essa caixa Nossa, mano Tô louco? Tá travando aqui Será que tem que ter um código? Olha, mano Vem o martelo Meu Deus, quebrei o negócio Vem o martelo, rapaziada Vem isso aqui Isso aqui é uma empunhadura de mercenário Pra quem joga Call of Duty Free Fire Acho que é uma empunhadura de mercenário E eu achei até mais top já Do que a própria furadeira, hein, mano? Porque, ó Vamos tirar aqui esses plásticos Né? Acho que é aqui, mano Esse negócio encaixado aqui, hein, rapaziada? Vamos ver se é Olha aí, rapaziada Nossa, mano Fica parecendo uma arma mesmo do Free Fire, né, velho? Vamos ver se Se roleta isso aqui Entendeu? Vamos ver, vamos ver O Jack vai ficando Vai, Jack Olha aí, rapaziada Essa aqui é empunhadurinha dela Mas Legal, hein, velho? Ela tem uns botões aqui que eu não sei fazer o que serve A direção dela aqui, né? Vamos ver o que mais que veio aqui Ó, veio aqui uma fitinha Né? Uma fitinha métrica Que às vezes É Pode ser útil Eu tava precisando uma dessa Chavinha Aqui umas brocas Né? E Veio isso Com a furadeira Mano, como eu precisava comprar isso pra essa casa? Vocês não têm ideia Com isso aqui Eu vou conseguir colocar o resto das coisas que estão faltando aqui na sala E aí vocês vão ver isso aqui 100% pronto Porque Igual eu comentei Ainda faltam Algumas coisinhas Então Vamos usar essa super martela de toro aqui E vamos completar A missão aqui de arrumar a sala da casa nova Rapaziada Eu tava mexendo nos negócios lá da casa E acabei terminando Eu tava mexendo no meu celular, tá ligado? E eu tava conversando com uma pessoa Uma pessoa de um vídeo Que vocês conheceram esses dias aqui, tá ligado? Ela tá aqui na minha frente Eu tava conversando com ela E eu falei, meu, o que você tá fazendo? Eu tô na rua, não tô sem fazer nada Ela falou que tava aqui numa farmácia E Mano, olha quem tá aqui na minha frente Ela mesmo, mano A passageira personal Que a gente conheceu no Uber Tudo bom, Andrés? Tudo bem, Mike Oi, gente Que repentino, né? Aparecer do nada aqui Nesse encontro aqui, né? Pois é, você viu a coincidência? Do nada, meu Do nada Eu tava pensando aqui Mas e aquele treino lá, não vai fazer mesmo? Vamos sim Será, meu? Vamos fazer o treino, com certeza O que você acha assim De projetinho assim Que deve ter que fazer Em mim Pra ficar forte Eu acho, Mike Que dá pra gente começar Nos alongamentos O que você acha? Alongamento? Pra não pegar tão pesado, não Já pra esticar assim o corpo? Sim, já estica o corpinho Já prepara pra musculação Meu Deus Ó, vou deixar na mão da galera aqui Foi um prazer te encontrar aqui, beleza? E deixa aí nos comentários, galera Vocês acham que nós devem treinar mesmo Tá ligado? Porque Bastante gente Falou que a gente tinha que treinar E eu conversei com ela aqui agora Ela falou que eu deveria mesmo Então Eu não sei ainda Eu tô na dúvida, velho Tô na dúvida Mas eu tô querendo, viu? Porque, meu Minhas roupas tão espremendo assim Ô, Andressa Então Tô com medo de não perder Minha roupa, sabe? É necessário, né, Mike? É, então Complicado Deixa aí nos comentários, então Todo mundo apoiando o Mike Ai, galera Ficar forte é uma romba Deixa aí nos comentários Ó, foi um prazer te encontrar Foi prazer Tamo junto aí O dia que pediu o Uber Você deixou a nota boa lá? Falando nisso? Deixei 5 estrelas Deixou a nota 5 estrelas? Só a gorjeta aqui não Porque eu acho que eu que deveria receber a gorjeta, né, Mike? Pelo amor de Deus É Bom, beleza então Obrigado, hein? Vai se falando aí Vamos fazer esse treino Beleza, então Bom, rapaziada Eu confesso pra vocês que eu achei que esse vídeo Ele não ia terminar tão bem, né? Porque eu não achei que nessa saidinha que eu ia fazer Eu ia acabar encontrando com a personal que a gente conheceu no Uber Então, confesso pra vocês que esse vídeo me surpreendeu Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso Vou estar lendo aí o comentário de todo mundo Então, capricha aí nos comentários, beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado a todos E até a próxima E é nóis Valeu Fui E é electoral E é E é É E E E E Tchau.